Fala seus traders, tudo bem com vocês? E-Trader Araujinali trazendo informações da GetU, né? Muitos seguidores aí comentam aí sobre as taxas, taxa de saque, uns falam que pagou caro, outros barato, né? Então agora eu vou mostrar pra vocês aqui como que é a taxa de trader pra vocês entenderem aqui e conhecerem um pouco mais, beleza? Você vai vir aqui, ó, no bonequinho, você vem aqui, as minhas taxas, e vai abrir essa plataforma aqui. Abrindo, galera, você desce lá embaixo, tá? Vai descendo. E aí você vem aqui, ó, taxa de negociações, tá? Aqui, ó, muito simples. Então eu espero que vocês deixem seu like, inscrevam no canal pra vocês entenderem, né? Tô aqui alcançado tudo, futuros, é o que eles explicam, né? Aí você desce mal um pouquinho, agora você vem aqui, ó, classificação e tarifa completa do nível de usuário. Isso aqui é os programas pra trading, então VIP 0, VIP 1, isso aqui você não precisa ver. O que você vai fazer? Você vem em depósito e saque, tá? A opção sua é depósito e saque. É aqui que você quer saber. Então vamos lá pra depósito e saque. E aqui, ó, ele já, se você querer pesquisar a moeda, já coloca aqui. Se não, você vai vendo aqui, ó, o SDT, tá? Solana, Eitério, a quantidade que eles cobram do saque. Mas você vai descendo muito mais pra baixo, você vai ver mais opções, ó. Por isso que eu falo, pessoal, compensa mais sacar em outra moeda. Ó, o BTC, a taxa é 0,0.1. Eitério, 0,0.2. Gate 0,0.27, tá? Outros pares de moeda, então tem vários, entre outros, ó. Ó o tante de moeda. Então quer dizer que cada moeda tem um percentual de taxa de saque, beleza? De retirada. A Leon, ó. Qual que eu uso, pessoal? Eu gosto de usar, tá? É, da Rediton, TRX. Ó, 0,5 SDT, beleza. Então aqui você vê a quantidade de token, tá? As taxas que você paga. Por isso que muita gente fala que pagou caro, outros. CFX, ó, 0,0.1. Aí você pesquisa as moedas mais baratas, né? Então cada moeda aí você paga a quantidade, ó. Só que de todas que eu venho fazendo e eu vi a diferença, a mais barata, que cobra 40 centavos. É isso mesmo, 40 centavos. Qual que é TRX, galera? TRX. É a mais barata que tem. TRX. Eu faço todos os dias, quando eu faço saque aí, TRX. É uma TRX super baratinha, super barata. E olha aí, ó. Aqui, ó. É aí, galera. Por isso que fala, quem tem informação, domina a situação. Eu pago 40 centavos de taxa. Aí eu falo pro povo, o povo não acredita, né? Taxa de depósito zero, normal. Toda corretora não cobra, né? E taxa de retirada, 1 TRX. 1 TRX. Super barato. Tipo de rede, né? Lembrando, tem que ser a rede Tron, tá? Eu uso. E aí você pesquisa aqui, ó. Quantos que vale a TRX? 3 centavos. Eu coloco 40, mas geralmente é 30, 35 centavos. É a média que ela fica, ó. Tá? Então essa aqui é a taxa que eu pago diariamente. E aí, pessoal? Vale a pena? Então, é o que eu falo. É uma das corretoras melhores pra trabalhar. Porque depende a moeda que você opera. E em muitos lugares eu cobro de 1 dólar, 3 dólar, 4 dólar, né? Então aqui se eu querer sacar 10 reais, eu vou lá e pago uma TRX, tá? Aí muita gente fala que não consegue sacar em outras moedas. Por quê? Por causa disso aqui. Vai sacar em outras moedas. Vou mostrar aqui igual essas outras, ó. Solana, BTC, né? Etero e tal. Então tem um valor X, ó. 40 SDT, olha aí. BTC, OMNI. 40 SDT, entendeu? Então eu espero que vocês tenham gostado. Trader originário, deixa o like, inscreve no canal. Valeu.